Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre as cores que vão fazer toda a diferença na virada deste ano de 2023 para 2024. São as 7 cores mais incríveis que vão tornar boas energias, vão trazer boas energias para você e muito estilo também para o seu Réveillon. Se você está curioso, continue assistindo e descubra quais são as cores que prometem arrasar em 2023 para 2024. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês, por favor, a curtir e compartilhar o nosso vídeo e também gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Conseguimos atingir a nossa marca de 100 mil inscritos no nosso canal, mas obviamente eu quero mais pessoas aí seguindo essa página aí do nosso canal do YouTube, tá legal? Se você quiser marcar a sua consulta também particular, é só entrar em contato por este telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Lembrando que todas as minhas consultas são online e com preço popular. Consulta a partir de R$50. Vamos agora então falar sobre as 7 cores para você passar o seu Réveillon com ótimas energias? Vamos lá então, pessoal. Só explicando para vocês que hoje eu estou falando sobre roupas e acessórios para você pegar e passar o seu Réveillon. Depois eu vou fazer ainda um vídeo falando sobre simpatia e magia para o Réveillon e também vou ensinar para vocês a parte de defumação e limpeza no seu lar. Vamos então falar sobre as 7 cores que você pode utilizar neste Réveillon e o que simboliza cada cor e o que você pode utilizar como roupa. Vamos começar com o branco, tá? Começando com o clássico branco, a cor da paz e da renovação. É uma escolha temporal que simboliza um novo começo, tá bom? Seja um vestido, uma camisa ou até mesmo os detalhes. O branco é uma ótima aposta para quem quer começar o ano com muita leveza, tá? Para quem quer recomeçar a sua trajetória, um novo ano. Número 2 é o amarelo. O amarelo traz consigo a energia contagiante e a promessa de prosperidade. Seja ousada e adicione toques de amarelo ao seu visual ou até mesmo a decoração na sua festa em casa. A cor do sol, né? O amarelo, que é a cor do sol, vai iluminar o seu caminho para um ano cheio de realizações. Número 3 é o azul. A cor azul mostra tranquilidade e serenidade na sua vida. Vista-se de azul para trazer paz ao seu coração e mente. Seja um vestido elegante ou até mesmo um acessório, você também pode utilizar. O azul é a escolha perfeita para uma virada mais calma e equilibrada, tá? Para você que quer uma virada de ano, mas com mais calma, com mais equilíbrio. Então, utiliza o azul. Vamos falar agora sobre a quarta cor, que é o verde. Todo mundo já conhece como a esperança e a renovação, né? O simbolismo de esperança e renovação. Se você deseja um 2024 cheio de novas oportunidades, o verde é a cor ideal para você. Deixe-se envolver por essa tonalidade que nos conecta à natureza e à renovação constante da vida. Número 5 é o vermelho. Também todo mundo já sabe, né? O vermelho, se a sua intenção é começar o ano com uma paixão nova, com uma grande paixão. E há muita energia na sua vida também. O vermelho é a escolha ideal. O legal seria você utilizar um vestido vermelho, uma camisa ou até mesmo um pingente, alguma coisa com vermelho. Porque o vermelho vai garantir que você brilhe e atraia muitos olhares também no seu campo amoroso. Número 6, para quem está procurando o nosso famoso dinheirinho, né? É a cor dourada. Para quem quer um toque de luxo e promessa de prosperidade, o dourado simplesmente é imbatível. Se você quiser incorporar essa cor no seu visual ou na decoração de festa, é uma garantia de que o ano novo será brilhante e repleto de conquistas, principalmente na parte financeira. E por último, a sétima cor é o prateado. Olha, vocês não sabem disso daí, né? O prateado, por fim, o prateado traz consigo a aura de modernidade e também inovação. Se você está buscando um ano novo cheio de novidades e também realizações, adicione também toques de prateados, de prateado ao seu look ou no ambiente de festa. Lembrando a vocês que se vocês quiserem, vocês podem fazer combinação de cores para esse Réveillon. E você, que cor que você vai usar nesta virada de 2023 para 2024? Você pode misturar um vermelhinho da paixão com um douradinho para o dinheiro. O que você vai colocar então nesse Réveillon? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Comenta aí, tá? Um grande beijo para todos e para todas. Fique com Deus. Até a próxima. Saúde e paz.